Então aqui fazemos uma junção de níveis em que é possível um rapaz fazer com uma rapariga e o mais velho fazer com o mais novo. Foi no estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, que aconteceu a última jornada do campeonato da Ilha Terceira. Os clubes este Karaté e o Karaté do Shotokan de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória estiveram em prova de kata e comitê. O clube de Karaté do Shotokan de Angra do Heroísmo levou o melhor na sétima jornada do campeonato da Ilha Terceira da Associação de Karaté dos Açores. No nível A, Pedro Xavier no comitê e Daniela Reis no kata sagram-se vencedores em cada uma das provas. Estive em segunda kata, nível A e primeiro comitê, nível A também. Temos cinco escalões, do A até ao E. Por isso, acho que no final de tudo, penso que fico em primeiro comitê. Em kata depois iremos ver como é que fica as pontuações. Eu consegui ganhar o nível A de kata, ou seja, nós temos uma prova por níveis de habilidade e não por escalões etários. Consegui ganhar o primeiro lugar do nível A. No comitê consegui o terceiro lugar também no nível A. E a nível do ranking anual, porque isto pontua tudo para a mesma prova. Consegui o primeiro lugar em kata e o terceiro lugar em comitê. Já no nível B, patamar abaixo, também o clube de Angra do Heroísmo mostra novamente habilidades no combate, o chamado comitê, com Luís Castro no topo do pódio e Beatriz Ávila a dar cartas na prova de kata, bem veloz no conjunto de movimentos de ataque e defesa. É bom treinar todos os dias, isso vai facilitar muito a competição aqui. E também, como eu treino todos os dias com os meus colegas, e são eles que nós fazemos aqui, nós já nos conhecemos, assim vai se tornar muito mais fácil. Ou seja, também reconheces que o apoio dos teus colegas é fundamental? Sim, porque sozinho nós não éramos nada, uma pessoa sozinha nunca vai ser nada na vida. Faço parte do nível B em kata e comitê, e em kata consegui o primeiro lugar do ranking das sete provas. E que tipo de esforços é que tu tens que fazer ao longo do ano para conseguires estes resultados hoje aqui? Sim, treinamos todos os dias, todos os dias da semana, o apoio de todos os colegas ajuda, porque sozinha a gente não consegue chegar a todos os sítios, e o apoio de todos é importante. Cerca de 70 praticantes, vindos também de clubes como o Oeste Karaté e o Clube de Karaté 2 Shotokan da Praia da Vitória. Uma jornada com um modelo particular, em que os atletas competem por níveis que têm em conta não a idade, nem tão pouco o género, mas sim a performance física e técnica de cada um. Então aqui fazemos uma junção de níveis em que é possível um rapaz fazer com uma rapariga e o mais velho fazer com o mais novo. O que nos interessa aqui é agrupar os atletas num determinado nível de performance, física e técnica. E em função disso tentar puxar por eles para evoluir. Se nos disserem que estes campeonatos em termos locais não são muito justos, nós às vezes compreendemos isso. Mas o que nos prova aqui é que o efeito que eles têm a nível regional e nacional é muito grande. Um modelo que levou cerca de 20 anos a ser implementado na Ilha Terceira, Feial e São Jorge. Ilhas com menor dimensão se compararmos com São Miguel, por exemplo, que conta com muitos mais clubes e karatekas. Uma realidade que permite uma competição de igual para igual entre os praticantes da região e do continente. Se nós fizéssemos isso, por exemplo, com escalão, só os infantis ou só os iniciados ou só os juninos, não conseguíamos ter o eixo que estamos a ter aqui neste momento a nível nacional e internacional. Se nós formos a respirar, os Açores têm tido pódios nacionais em todas as provas em que participam. Isto há uns anos atrás não acontecia. E acontece fruto deste nível que está a acontecer aqui nestas provas locais. Do nível A ao nível E, o Clube de Angra do Heroísmo destacou-se em todos os pódios, com a representação dos seus karatekas, em primeiro, segundo e terceiro lugar. Entretanto, a 25 de abril, acontece o Campeonato Nacional de Karaté, nos escalões de infantis, iniciados e juvenis, na Mialhada. O desporto regional cada vez mais de igual para igual com o nacional. É assim que nos despedimos do programa de hoje. Quanto a nós, vemos-nos amanhã aqui no Canal do Costume. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri